Olá, amigos do canal Spoke Houses Casas Assombradas, é o Rodrigo aqui novamente e para mais uma análise espiritual. É o seguinte, no último vídeo que eu postei, eu fiquei um pouco preocupado com relação à casa do Ítalo Matheus, ok? O Ítalo, realmente, ele não tem muita noção do que ele está fazendo com relação à casa dele. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês, acho que a maioria que acompanha o meu canal já sabe, outros ainda não tem ideia. Quando você lida com o mundo espiritual e faz certas brincadeiras e tenta criar histórias dentro do mundo espiritual para poder meio que não iludir as pessoas, não vou dizer dessa maneira, mas criar histórias fantásticas dentro da sua casa dizendo, ah, não, sumiu, a cadeira está dentro da água, seja o que for. O mundo espiritual que o rodeia, ele começa a criar força. Por quê? Não somente pelo medo que aflora dentro daquela casa, mas também pelas percepções que as pessoas começam a criar. Ou seja, se você acredita realmente em espíritos, eles vão aparecer. Se você acredita realmente em certas energias, elas vão começar a aparecer ao seu redor. Na casa do Ítalo, tem coisas que me chamaram realmente a atenção. Então, por mais que ele faça essas brincadeiras e crie esse universo dele mágico do mundo espiritual aos olhos dele, existem certas criaturas, sim, que estão se manifestando na casa dele de verdade. Pode ser que ele ainda não tenha percebido isso. Eu ainda não assisti todos os vídeos do canal dele para dizer exatamente o que está acontecendo, mas eu sei que pelo único vídeo que eu assisti, realmente existem manifestações e eu fiquei preocupado. Mas eu não fiquei preocupado por causa do Ítalo. Eu fiquei preocupado porque o nível das entidades lá realmente são elevados. São entidades, são obsessores, bestiais, criaturas que realmente têm uma força muito grande e que poderiam levar não só o Ítalo, mas qualquer pessoa que more naquele ambiente a problemas. Ok? Então, eu estou muito preocupado com relação ao que está acontecendo na casa do Ítalo. Se ele quer continuar fazendo brincadeiras desse tipo ou não, é um critério dele, ele que se entenda com os inscritos, porque eu sei que ele mudou a proposta do canal, eu sei que ele joga Minecraft e tem lá o canal dele e começou a entrar no mundo espiritual. De novo, é uma febre que está acontecendo, todo mundo está sendo possuído, todo mundo está testando as possibilidades e os ganhos que o mundo espiritual está trazendo a vocês. Ou seja, eles estão forçando, não somente o Ítalo, mas o Renato Garcia e outros canais estão trazendo esses testes do mundo espiritual, alguns estão testando, outros estão criando histórias e ganhando views em cima disso. Eu vou ver mais um vídeo da casa do Ítalo, dessa vez é um cara chamado Léo Nego que falou que ele trouxe as coisas pioraram demais na casa do Ítalo. Deixa eu dar uma olhada para ver o que realmente é isso, de repente eu consigo ver pela ótica de um outro canal o que está acontecendo lá. Então, bora para o vídeo, vamos ver o que realmente está acontecendo. Aqui não tem nada. Galera, vamos dar mais uma olhada lá. Um, dois. Tá, a gente já tem três aqui. Tá. Eu só preciso confirmar porque aqui existem três entidades desse lado direito, tá? Você tem um obsessor que está andando pelos jardins, pelo jardim da casa, ao redor da casa. Eu lembro que no primeiro vídeo que eu falei da casa do Ítalo, existiam vultos e obsessores ao redor. Eu acredito que esse daqui seja um deles. Atrás, aqui dentro, mais profundo, tem um espírito daquela mulher. Eu preciso ter só certeza que essa mulher é a mesma que eu vi na varanda. Eu preciso estar mais perto. Existe um no telhado. Esse aí do telhado, ele consegue tirar as telhas do lugar e derrubar as telhas. Mas esse do telhado, ele já é um bestial. Ele já é uma criatura mais forte, mas que anda pelo telhado. Eu quero ter certeza daquela mulher. Aqui, ó. Aqui tem um. Exatamente aqui. Esse obsessor, ele está virando bestial, ele tem os olhos vermelhos. Aqui na mata tem um com os olhos vermelhos e fica aqui atrás. Algumas dessas pessoas vão ter sérios problemas. Vão ter sérios problemas. Tem um obsessor que está aqui atrás de olho vermelho. Isso é real, tá, gente? O que eu estou falando é real, tá? Eu sou clarividente. Eu há anos faço esse tipo de coisa. Existe um obsessor de olho vermelho aqui atrás da mata. Ele é forte, ele é agressivo. O negócio está louco, está osso. A cena está osso, galera. É isso aqui. Está explicado. É isso mesmo. É a mesma cena. A cadeira estava aqui. Aquela cadeira que foi para a água. Tem o espírito de uma mulher que está aqui atrás. Ela está dentro da casa. Ela é um espírito branco. Ela é muito parecida com aquele espírito que eu vi no último vídeo. Esses caras estão batendo. Eles são mesmo os mesmos caras que estão no primeiro vídeo. Daqui a pouco está saindo um crocodilo aqui, galera, da piscina do Ítalo. Olha, eu não sei se saiu um crocodilo, mas eu acho que o Hulk fez xixi nessa água. Fez. Puta merda, viu? Dá uma limpada nessa água aí, né, gente? Dá uma limpada. Hulk aprontou aqui. O negócio está tenso. Sai, mosquito. Se a prefeitura ver um negócio desse aqui, isso aqui dá dengue. Dá muita doença, gente. Pô. Vamos cuidar um pouco do patrimônio de vocês. O Dunga sumiu. E, desculpa, mas está muito quente também. E, meu, está muito estranho. Até de dia é muito assustador aqui, mano. E, cara, o Dunga sumiu. A foto da senhora lá não está mais. Então, meu, está tenso. Está muito tenso. Nossa, mano. Caramba, velho. A galera do meu canal, que é clarividente, ou está começando a desenvolver essa sensibilidade, o pessoal que me acompanha, pega essa imagem, 1 minuto e 38 da piscina, dá uma olhada em volta. Ok? Tentem fechar os olhinhos de vocês e ter essa percepção, se existe algum ponto que chama atenção. Aqui, ó. Aqui você já sente alguma coisa. Aqui já tem uma energia. É um espírito que está aqui atrás, olhando para a piscina, olhando de costas para esse cara. Acho que esse cara é o Léo Nego, né? Eu não sei. Estou deduzindo. Eu acho que deve ser... Me desculpe se eu estiver errado, mas... Tem um espírito aqui atrás, tá? Eu acho que vocês vão conseguir sentir. Então, exatamente nessa quina aqui, da piscina, onde tem esse tamborzinho azul em cima, 1 minuto e 38, tem um espírito dessa mulher olhando para ele. Está olhando para ele. Esse tipo de espírito, ele tem o costume de ir atrás das pessoas, tá? Ele acompanha mesmo. Então, ele vai atrás. Ela tem essa característica de acompanhar as pessoas ao longo da casa. Então, qualquer pessoa que for visitar, qualquer pessoa que realmente chama atenção dela, ela fica atrás. É sério mesmo. Tem espíritos que só ficam olhando. Essa não. Essa acompanha. Eu não... Essa piscina é gigante e verde. Mas, enfim. Qualquer coisa, eu vou continuar gravando para vocês. Se estiver acontecendo alguma coisa, mais ou menos, cara. Está tenso, mano. O clima está embaçado aqui também, mano. Está zoado. Assim, grande parte do que ele está falando, obviamente, é uma brincadeira, tá? Eu não acredito que ele tenha essa percepção do que está acontecendo, do que está zoado, do que está tudo mais. Eu acho que a gente está falando de dois universos paralelos. O universo paralelo dele sumiu o brinquedo lá, o Dunga. A foto de uma senhora que desapareceu. Não sei que senhora é essa. Esse é o segundo vídeo que eu estou assistindo. Esses acasos de cadeira que caem na piscina e tudo mais. Existe um universo que eles estão construindo para chamar a atenção das pessoas, tá? Mas, esse tipo de coisa, infelizmente, encorre a erros. Quais são os erros? Existe, realmente, um universo espiritual ao longo de toda essa história que ele está contando. Então, aqui nessa cena, vocês conseguem sentir essas energias espirituais. Então, assim, é curioso porque a gente está falando de dois universos. O universo da história que ele está criando e o universo real do mundo espiritual que está o acompanhando. Então, é isso que é o problema. O problema é, eles estão vivendo uma história fake dentro de uma história real que está acontecendo. E eles não entenderam, eles não perceberam esse tipo de coisa. Não. Tá, tá foda. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui e qualquer coisa eu volto gravando algumas coisas para vocês. Você quer vir aqui, Felps? Você está bem, Felps? Eu não estou vendo o filme do Dunga. O Dunga sumiu, fala aí, mano. Sumiu. Mano, não está lá dentro da casa, não está lá no poço. Está foda. Está muito tenso. Então, é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui e daqui a pouco eu volto com se tiver mais alguma coisa de estranho acontecendo. Falou. Galera, o Ítalo estava gravando aqui e a gaveta caiu sozinha. O legal é que eles não mostram a gaveta caindo sozinha, né? Mas tudo bem. Não caiu sozinha, não. Pode ficar tranquilo. Não tem nenhum espírito aqui que está mexendo nas gavetas. Descrição. Vamos continuar esse vídeo. Alô, é o canal. Sim. Mateira, Mateus? Oi? Mateira? Boa dia. Mateira, pode começar a gravar. Não, aqui não tem nada. Mateus, aqui também. Galera, fica todo mundo com o seu lá gravando porque o que não... Se eu não pegar a minha câmera, pega a minha câmera e ajuda a pessoa. Não está gravando, não vai gravar. Ai, que susto. É isso, mano. Olha aqui, mano. Aqui, ó. Caralho, como é que é isso? Caralho, caralho. Caralho, está tomando. Mano, elas descem como... Fiz isso, mano. Avisa eles que chama mato. O mato faz barulho, tá? Então, assim, não se assustam. Vocês estão no mato. Tem árvore, tem aranhinhas. Tem a natureza, entendeu? Então, não se assustem. Parece que eles acabaram de sair da casa. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Chama grama. Uma grama! Meu Deus, é susto para tudo que é lado e o universo espiritual rolando solto. Mas vamos embora. Galera, mostrando aqui, ó. As coisas que caíram. Eu acho que deve ter um fantasma bagunceiro que anda por lá, né? Tipo, assim, os caras colocam na parede e o cara vai lá e faz tu que cai. Aí fica olhando, falando, ah, deixa eu ver se eles arrumam para mim. Não, não tem nada disso, tá? Ninguém está derrubando. Nenhum existe fantasma derrubando. Não, eu vi um barulho em cima. 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 Galera, a gente toma um barulho estranho aqui. É lá em cima? É lá em cima. Tá? Foi fantasma. Ele deu um tibum e está tomando um sol também. Está tomando um socorro e maracujá com boias. Então, você vê o fantasminha com aquelas boias do Pato Donalds em volta, nadando. Olha, tem água, cara. Eles têm medo de água. Não tem nenhum espírito aqui. Tem nada. Chama-se infiltração. Ó, apareceu o Dunga. Olha só. Pô, sacanagem, cara. O Dunga estava no toalete. Vocês atrapalharam o menininho aí. Porra, o bonequinho estava dando uma mijada. Olha quem está aqui, galera. Olha o show. A cara dele dizendo, porra, meu. Mas nem cagar eu posso. Tudo molhado, mano. Mas será que está água? Foi daí? Vixe, mano. O Dunga está aqui. Mano. Vai embora. Ele não estava no poço, então? Não. Estava. O poço não tem água? Estava no poço. Porém, a gente foi lá e não achou ele no poço. É mesmo, né? O poço, a água. Mano. Mas vocês ouviram o bagulho de água? Não, não vi o bagulho de água. Parece que está caro, mano. Não tem nada disso. Não existe, mano. Está sinistro. Não, não. Caraca, mano. A não ser que alguém foi importar nada do carro. Eu achei que tinha... Se livrar do bicho. Parece que é um barato de vaga, mano. Cheio de asas. Vê se é um barato de vaga, você vê? E o bizarro, sabe o quê? Não tem água na casa. Puxa. Puts. Abre a torneira. Verdade, né? Não tem água. É verdade. Não tem água. E aí? Ó, tá tudo aberto já. Vai embora. Faz, ó. Eu trouxe o pessoal. Diz assim, nem se o meu carro vai ligar, mano. Não tem água na casa. E o chão está totalmente molhado. É, veio da piscina, cara. Vocês jogaram o boneco na piscina e trouxeram ele todo molhado. É melhor a gente ir embora. E parece que está cobrado. Ficou pra gente ir embora. Mano, o que é isso? Galera, a gente escutou um barulho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um balde ali, ó. Mano. Maravilha. E esse barulho veio do balde. Sendo que o balde nem estava aqui. Não, vai embora. E eu aqui preocupado com a casa do cara. Puta merda, viu? É algo surreal isso daí. É brincadeira atrás brincadeira. Sabe? Depois, o que acontece? Depois começa a dar meleca mesmo. As pessoas começam a passar mal. Começam a ter problemas pra dormir. Cada um aqui na sua casa começa realmente a sentir coisas estranhas. Aí começa o show, né? Tipo, porra, o que a gente vai fazer? Vamos pro centro espírita. Vamos procurar alguém que saiba respostas. Quer dizer, fazem toda essa ideia de encenação. Trazem o mundo espiritual, né? Não, é verdade. Eu juro. Foi o balde que voou sozinho. Não, eu juro. Dunga saiu da piscina. Ele estava tomando um solzinho. Aí ele foi pro banheiro. A gente atrapalhou. Ele lá estava fazendo xixi. Cara, isso daí só distorce a imagem real do mundo espiritual. Isso pra mim é o youtuber hollywoodiano. É, é o hollywoodiano. Daqui a pouco o Dunga vai aparecer com a cabeça virada, né? Vomitando sopa de ervilha. E eu aqui preocupado com a casa do cara. Caiu o balde aqui. O negócio tá sinistro. Mano, foda o que você olha. Tá tudo canto. Você não vê ninguém, mano. Não vê ninguém aqui, cara. Tá, tá sinistro, cara. Realmente, não tem ninguém. Nem espírito, nenhum obsessor. Não tem nada ao redor. Nem nada. Sabe o que é mais engraçado? É que quando aparece algum espírito ao redor e eles fazem a ensinação, o espírito fica olhando e dizendo... Né? Esse é o gesto que ele faz. Ele levanta a mão e faz assim. Tipo... Eu não fui, cara. Tem a minha também aqui. Vamos lá. Não tava por perto esse balde, cara. Ah, ele tá no jogo com as coisas que o Gago tá falando. Tá muito estranho. Deve ser o balde dele... O que acha que você tá fazendo isso? Tá todo mundo aqui, ó. Ué, tá no início aqui do Jax? Mano, eu falei de gravar e eu venho. Ó, galera. A porta tá batendo. É muito engraçado, cara. É uma novela, né? É uma novela. É a novela da porta que bate, o balde que voa, a água que aparece, uma formiga andando, uma aranha fazendo a teia. Meu Deus do céu, cara. Sabe? Parece que, assim, acabou de descobrir o mundo. Né? As coisas acontecem dessa maneira. Os eventos espirituais, isso não tem nada a ver. Daqui a pouco, ó. Essa vassoura cai. O cara deixou de uma maneira que o vento tomba, a vassoura cai. É... Gente, de novo, vamos ter um pouco de semancol, né? Os inscritos aí do cara, sei lá. É... O mundo espiritual não funciona dessa maneira. Não funciona, cara. Não é assim. Mano... A gente escutou outro barulho, tá muito tenso. Mas a porta fechou sozinha. Ele falou uma coisa sábia. A gente tá atiçando. É verdade. Vocês estão atiçando. Vocês estão brincando com coisas que vocês não sabem. De novo, quando a gente olha pro abismo, o abismo olha pra nós. Então vocês ficam brincando dessa maneira, dizendo, ah, o espírito, o espírito, o espírito... Cara, uma hora vai aparecer um espírito de verdade na casa de vocês. Eu vou olhar pra falar, tá, me diz aí. O que que eu fiz aí pra você? É sério. Isso não é brincadeira. A maioria dos médiuns, os espíritas, eles vivenciam isso constantemente. Pessoas que fazem uma interferência no mundo espiritual, eles são cobrados. Quando eles começam a questionar o mundo, falando, ah, tudo que pode o espírito, o espírito, o espírito, a mente deles atrai. A mente deles vai atrair os espíritos pra cima deles e vai atrair essa energia cobrando deles. Cedo ou tarde, isso vai acontecer. Pô, que coisa, cara. Vai na casa do Pedrinha. De repente o Pedrinha tem água. Cheiro de erva, o Dunga agora é maconheiro. Coitado, coitado. Além de ele ser um espírito que tá andando pela casa, né, o Dunga realmente é a nova Annabelle, a nova boneca. Ele agora virou maconheiro. Agora ele também fuma maconha. Isso aí aí, vambora. O coitado chuta o negócio. Um maconho. Se quiser abrir. Bom. Galera, o pessoal aqui tá querendo mostrar o túmulo. Mano, de novo, cara. Esse aqui é o quarto que apareceu aquele choro daquela criança, né? Que eu até que tentei ver no primeiro vídeo e não consegui. Vamos, vamos. Entra, entra. Realmente dá pra ver tudo com a sua câmera em baixa resolução. Aparentemente não tem nada no quarto, tá? Olha lá, olha lá. Esse aqui é todo mundo tá aqui, velho. Todo mundo tá aqui, velho. Caralho, velho. Tem nada no quarto, vai gente. Cai fora. Caralho, velho. Tem nada no quarto. Pô, e esse quarto lá no quarto tem uns barcos ali no... Pô, vem aqui atracado, fica. Esse quarto, esse quarto, moleque, tem um barco meu. Faz isso agora. Olha isso. Esse quarto também tem um A, galera. Ah, tem que ter o quê? Esse quarto tem um A. Quer dizer, deve ter um quarto B. E dá pra jogar um counter-strike nervoso nesse sítio, hein? Onde a bomba foi plantada? No A. O Renato Garcia ia amar jogar um counter-strike aí, hein? Porra. Caraca, velho. Galera, tá muito tenso isso aqui, mano. O que você disse aqui? Vambora, vambora. Não tem nada nesse quarto. É sério, é sério. Não tem nada. Calma, eu falo de mexer aí, mano. Tem um lado aí que fica lá, amor. Tem outro A ali. Parece que é um mundo falso, mano. Porra, aqui não tem luz. Caralho, velho. O que foi isso? Isso aqui é melhor que filme de Hollywood. Não tem nada aqui. Não tem um espírito aqui dentro. O cara saiu, jogou uma pedra aí dentro e quebrou o vidro. Porque não tem, cara. O espírito não ia fazer um negócio desse, cara. Não ia. O espírito não ia escrever um A dentro do armário. A não ser que fosse um espírito do cara do counter-strike que morreu tentando jogar, cara. Não tem. Não tem, cara. Quer dizer, você tem enterrado seis terroristas e seis policiais que estavam jogando counter-strike. Eu espero que esse sítio não seja alugado, porque o proprietário pode ficar enfurecido com vocês quebrando as coisas. Espero que seja do Ítalo mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Sabe o que é o mais engraçado? É que assim, tudo acontece fora da área onde eles estão. Então é o seguinte, os caras estão reunidos, pô, escutei um barulho, vai todo mundo lá. Aí escutei outro barulho, vai todo mundo lá. Escutei um barulho, vai todo mundo lá. Escutei um barulho, vai todo mundo lá. Quer dizer, nada acontece no ambiente quando eles estão, né? É tudo, vão pra lá, vão pra lá, vão pra lá, vão pra lá. Eles viram de costas, acontece algo. Eles viram de frente, acontece algo. A câmera nunca pega tempo real o que acontece. Os caras têm, são quatro, cinco pessoas com quatro, cinco celulares na mão, gravando tudo. Não é possível que se não tivesse um fantasma, não ia acontecer um vulto passando, não ia acontecer uma gaveta abrindo com o cara olhando. Ô, peraí, aquela gaveta tá abrindo sozinha. Então, quer dizer, abrindo sozinha, sem cordinha, né? Sem qualquer coisa que seja realmente fake, né? Então, assim, todos os fenômenos estão sendo gravados de uma maneira que... Opa, aconteceu um negócio, foi todo mundo lá. Aconteceu um negócio, foi todo mundo lá. Vira de costas, vira de frente. Sabe? De novo, não são fantasmas que estão fazendo isso. Não são espíritos, não são criaturas que estão mexendo nessas coisas. Nenhum deles se manifestou dessa maneira, ok? Não existe essas manifestações. Meu Deus. Não, é sério, gente. É sério. O menino segurando a porta, dizendo, olha, a gente tá... Ah, levantando o trinco. Tamo fechado. Aí o outro vai e abre normalmente. Ah, cara. Isso só denigra a imagem do mundo espiritual. Isso só realmente demonstra... Cada vez mais a distorção que esses canais estão trazendo sobre o que é o mundo espiritual. Então, eu fico fazendo análise preocupado com os meninos, que nem eu fiquei preocupado com outros canais. Cara, desculpem. Eu não tenho nem o porquê ficar preocupado com o Ítalo. O celular tocou sozinho aqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos fazer isso aqui. É, esse é o final. Obrigado. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. As coisas que esse cara não tem, se eu vou embora ficar com você na bolsa. O que vai acontecer? Vai encerrar, mas vai cair o quê? Vai cair o teto? Vai cair a lâmpada? Valeu. Bom, whatever. Bom, meus amigos, é o seguinte. Eu fiquei preocupado com o Ítalo com relação ao primeiro vídeo, mas esse segundo vídeo realmente demonstra que eu não tenho nenhum porquê ficar preocupado com o Ítalo. De novo, me solicitaram fazer as análises do vídeo do Ítalo, questionaram se é fake, se não é fake, a veracidade e tudo mais. Então, vamos lá. Existe um universo que o Ítalo criou e existe um universo real espiritual que está ao redor do Ítalo. Beleza? Mesma coisa aqui em casa. Eu estou gravando falando com vocês que aqui ao redor tem espíritos, tem energias passando. Então, podem interferir na câmera e tal. Eu já desliguei a câmera do autofoco para realmente não ter mais essas interferências como vocês já identificaram. Então, aqui existe. O mundo espiritual interage junto com o nosso mundo físico, o mundo da matéria. Beleza? Isso é um ponto. O Ítalo tem um universo que ele está criando. Ele achou um sítio, dentro desse sítio ele falou Cara, vamos fazer histórias de terror nesse sítio. Beleza. E ele criou o Dunga, criou a piscina, criou toda essa energia, todo esse oba-oba dentro dessa casa. Mas dentro dessa casa existe o universo espiritual em paralelo. Então, existem entidades lá de verdade? Existe. Mas para elas se manifestarem, para elas poderem interagir com as pessoas que moram lá, não é imediato. Leva um tempo. Ok? Não é rápido isso. Se ele não é médio, não é clarividente, não é sensitivo, porque eu sei que ele não é nada, senão ele já tinha sentido. Ele já teria essa percepção de que, cara, a gente está lidando com coisas que não são legais, a gente está fazendo meleca, eu estou percebendo isso. Muitos outros youtubers perceberam. E eles pararam, ou eles diminuíram o fluxo falando Cara, eu estou me metendo em confusão. Tá? Outros não. Outros estão aí bombardeando o YouTube com esses vídeos fakes e ganhando grana e se divertindo às custas dos inscritos. É claro isso. Nesse caso aqui, cara, eu sinto muito. O Ítalo está criando esse universo paralelo. Esse universo paralelo vai prejudicar ele. De novo, quando você olha para o mundo espiritual, o mundo espiritual te devolve essa energia. Então, quem gosta do Ítalo e tudo mais, eu não vou pedir para parar de fazer esses vídeos. Eu pedi lá para o pessoal do Renato Garcia diminuir, os caras ficarem enfurecidos. Tá? Mas nesse caso aqui, cara, se ele quiser fazer, divirta-se. Mas todo mundo vai ter que ficar sabendo que Dunga não anda sozinho pela casa, que Cadeira não anda sozinha pela piscina, tá? Que essas coisas de, opa, apareceu o chão molhado. Olha, apareceu uma aranha. Meu Deus, o que é aquilo? É a grama. Cara, isso tudo é um universo que ele está criando para assustar vocês. Para criar esse mundo assustador. É sério. Não é. Eu não estou denegrindo imagem de ninguém. Eu estou falando a verdade. 25 anos de estudo de religião, espiritualidade. Passei por diversas religiões. Tem todas as explicações de quem sou eu no meu canal. Eu estou falando realmente. Isto aqui, eu gastei 10 minutos da minha vida, mais meia hora de vídeo, para explicar para vocês que, dentro da casa do Ítalo, tem figuras. Essas figuras têm uma certa força. E podem machucar o Ítalo. Podem machucar o Ítalo, caso elas queiram. A fazenda, esse sítio dele, fazenda não, perdão. O sítio que ele pegou, a chácara, é deles. A casa é deles. Não do Ítalo. Das energias espirituais. Quando o Ítalo foi e falou, legal, é aqui que eu vou morar, ou é aqui que eu vou fazer bagunça, ou eu vou fazer minhas gravações. Essas energias se manifestam, dizendo, cara, cai fora. A casa é minha. É exatamente isso que vai acontecer. Daqui para frente, o Ítalo vai ter esses problemas. Eu já identifiquei no primeiro vídeo que eu fiz. E nesse segundo, eu só queria confirmar. E realmente, as energias estão ao redor. Então, eu não vou mais fazer vídeos do Ítalo. Esse é o segundo e último vídeo, porque eu não tenho o porquê, literalmente. Tá? Então, eu agradeço a todos vocês. Sinto muito pelo Ítalo. Sinto muito pela postura dele de querer brincar e desafiar o mundo espiritual com as suas histórias. Mas tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então, ele vai se dar mal em algum momento da vida dele. Essas energias vão para cima dele. É ação e reação. É assim que funciona. Isso chama-se karma. Você faz uma coisa errada, essa coisa errada volta para você, te cobrando. É isso que ele está fazendo. Não está tratando o mundo espiritual de uma maneira digna e respeitosa, como deveria ser. Então, sinto muito pelo Ítalo, pelos amigos dele e pelos inscritos, que realmente estão acreditando que isso é verdade. E não é verdade. O mundo espiritual não é assim. Ok? Ah, Rodrigo, você está duvidando? Vai lá. Com o maior prazer. É só ele me convidar. Eu bato lá. Falo. Ok. Vamos ver aqui. Vamos provocar essas entidades. E eu vou descrever para vocês onde está cada uma delas. Com o maior prazer do mundo. Tá bom? Então, haters de plantão. Está aí a minha resposta. É isso que está acontecendo. Meus inscritos que estão em dúvida e que me mandaram mensagem dizendo, cara, vê se é verdade ou não. Está aqui a minha resposta. Tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que não são verdadeiras. Tá bom? Desculpa se eu fui incisivo. Desculpa se eu bati nessa tecla. Porque eu não gosto de ver pessoas brincando dessa maneira e trazendo informações que não são verdadeiras. Tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês por tudo. Muito obrigado aos inscritos que estão entrando no canal. Eu agradeço vocês por tudo. E lembrem-se. Dele não, mas... Bons sustos. 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 Obrigado.